Olá, olha onde eu estou e para contar novidades para vocês, porque a Arte Conforto recebeu camas maravilhosas. E eu estou exatamente num colchão que traz uma proposta tão diferenciada. Lógico que eles têm todo o carinho na hora de escolher o colchão para te agradar, para te trazer mais conforto. E ele é um sistema de molas ensacadas, um colchão americano, mas ele tem uma placa muito especial nessa região, exatamente aqui onde eu estou sentada. Se eu estivesse deitada, seria a região do quadril. 30% de reforço, ou seja, não deforma. Vocês estão vendo que eu estou sentada aqui e ele está completamente perfeito e isso é sensacional. É um colchão que é mais firme para aquelas pessoas que gostam de deitar e sentir a firmeza, mas esse tecido... Gente, esse tecido é incrível, porque ele traz uma sensação de frescor maravilhosa. Além dessa mola diferenciada, exatamente aqui na parte do pílulo, ele tem uma placa em gel que resfria. E todos esses benefícios que eu falei, é lógico, para trazer mais durabilidade ao colchão. Todo mundo que vem escolher a Arte Conforto quer que o colchão dure, que sinta essa sensação de conforto, de bem-estar. E esse aqui é, sem dúvida, uma excelente sugestão. Agora você tem que vir conhecer de perto. Não tem nada melhor do que a gente deitar, fazer todos os testes e se apaixonar. Esse é uma das novidades, mas tem vários outros. Falta você passar por aqui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.